Lembras-te do meu nome? Salvador. Ah, querido. E o meu beijinho, onde é que está? O beijinho. Olha quem está aqui. É a minha mãe. É a vovó Laura. Olá. Como é que estás? Estás boa? Deixa-me olhar bem para ti. Um bocadinho confusa, não é? Com tanta gente à tua volta. Nós já lhe tínhamos dito que a família era grande. Olha, Camila, eu sou o Eduardo. Sou o irmão do Simão. Mas desculpa, já tenho namorada, está bem? Eu vou mostrar-te o resto da casa. Vasco, tens dez minutos, sim? Vais adorar, a casa é gigante. Eles parecem gostar um do outro. Olha, a mim parece-me que o Vasco vai querer adotar a Camila com a irmã mais nova. Bem, eu vou buscar a Margarida e a Teresa ao quarto. Escolhes o vinho? Claro que sim. Simão, Nuno. Parabéns, pô. A minha vida é muito gira. Agora, eu pensava que tinha feito o impossível. Pensava que tinha morrido e ressuscitado. Agora vocês fizeram ainda mais. Foi andar à luz. Olha lá, pá. Brincadeira. Simão. Está com ciúme. Eu sei. Mas olha, deviam pensar nisso. Nós estamos muito felizes com a Camila. Pensar em quê? Não. Não. Eu vou avisar a Dulce para servir o jantar. Eu não. Pento o teu irmão. Manela. Olha, eu vou reabrir a florista. Quero. Vou reabrir a florista dentro de uns dias e eu espero contar contigo para continuar a fazer contabilidade. Claro que sim. Ficaria muito zangado se esquecesse outra pessoa. Então como é que estás? Olha, não vai ser fácil, mas eu decidi que não vou sofrer mais pela Matilde. Estás diferente do café. Café. A Margarida está a ensinar-me a montar. Também lhe podias dar umas aulas. Podia. Podíamos ir passear um dia aos três. O que é que achas? Doutora, precisa de mais alguma coisa? Não, não, Dulce. Obrigada. Com licença. A coleção metalizada ficou linda de morrer. Sugestão do Simão. O Simão tem muito direito para esta coisa de mulheres. Pois tem. E ainda bem que o Simão ficou na Boé, porque senão tínhamos perdido um grande designer. A coleção vai ser apresentada daqui a duas semanas. Vai ser apresentada na Lisboa Fashion Week. Eu queria aproveitar que estamos a falar de trabalho para vos dar uma novidade. Eu despedi-me, hoje. Mas vens voltar para a Boé? Isso era ótimo. Não, eu não estou a pensar em voltar para um escritório. Então vais fazer o quê? Eu associei-me a um amigo meu e vamos reabrir a escola de surf ao lado do Bar da Praia. Eu decidi dar um novo rumo à minha vida e neste novo rumo não há espaço para coisas que não me dão prazer. E eu acho que estás na idade certa para tomar esse tipo de decisão. Então isso quer dizer que já temos professores de surf para a Camila, não é? Exatamente. Obrigado pelo apoio. Você soubesse que este jantar ia estar repleto de boas notícias e eu tinha preparado alguma coisa. Qualidade de vida. Olha, eu dou o maior apoio para você trocar a sua gravatinha por um fato de surf. E a mãe não vai dizer nada? Queres que te diga que estás a atirar o teu futuro pela janela fora para brincar às escolinhas de surf? Está dito. E aí E aí